O Enem, em ciência de natureza, está se tornando cada vez mais conteudista. Acabou aquela história que só com interpretação dá pra fazer uma prova de biologia. Hoje você tem que saber termos técnicos e você também tem que saber o conteúdo detalhado. Viu aquela questão de linkage? Tem escola, galera, que nem viu isso. E é por esse motivo que dia 18 de novembro agora começa o nosso curso mais completo, galera, o Super Extensivo Medicina. Você vai ter 45 semanas pra estudar Química, Biologia, Física e Matemática pra Física. E o melhor, agora em novembro está com 50% de desconto no plano anual. Queridos, mas se eu passar no vestibular, o que acontece? Eu vou perder meu dinheiro? Não. Se você mandar pra gente comprovar que você passou no vestibular, a gente vai ficar tão feliz, tão feliz que a gente vai lá e devolve o teu dinheiro. Então não perde tempo. Seu futuro começa agora. Vem estudar com a gente.